Uma caminhada pelas ruas do centro da cidade marcou a abertura das ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Caxias. Houve participação de estudantes de várias escolas públicas. A ciência e tecnologia é assim. O envolvimento nas pesquisas deve começar desde cedo pelos jovens. Que possam despertar desde cedo essa experiência já vivida, já com as práticas, com teoria e com prática. Sendo assim, podemos formar o aluno melhor e ter um futuro brilhante. Jovem agora na tecnologia porque fica até mais fácil para estudar. Essas coisas que fica mais fácil com hoje a gente interferir com vários outros tipos de cultura. Exposições, oficinas, palestras, minicursos e outras atividades são realizadas durante a semana em vários pontos. Como o Memorial da Balaiada, Praça Duque de Caxias, Sesquioema e Ífima. Estamos convidando a população de Caxias para que compareça no Memorial da Balaiada, para conhecer o trabalho desenvolvido nas escolas da rede municipal, estadual, trabalho do ensino superior, Ífima, UEMA. Algumas escolas particulares também estão participando. O evento é realizado em todo o Brasil e coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Conta com a colaboração de secretarias estaduais e municipais, agências de fomento, espaços científico-culturais, instituições de ensino e pesquisa, sociedades científicas, órgãos governamentais e empresas de base tecnológica. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, estabelecida pelo Decreto de 9 de junho de 2004, tem o objetivo de aproximar a ciência e a tecnologia da população, envolvendo centenas de instituições, de forma que estas realizem atividades de divulgação científica em todo o país. Esta oficina sobre elaboração de bebida láctea por meio de subproduto originado da produção de queijo foi trabalhada junto aos alunos do curso de agroindústria do Ífima, Instituto Federal de Educação de Caxias. Isso seria um dos benefícios do reaproveitamento do resíduo, que esse resíduo em alguns laticínios é descartado diretamente na rede de esgoto. Então, por ser um subproduto de um valor nutricional, a gente está desenvolvendo produtos desse subproduto para agregar valor a esse subproduto da fabricação do queijo. Durante a semana, os projetos de pesquisa são mostrados por meio de uma linguagem acessível à população, por meios inovadores que estimulem a curiosidade e motivem a população a discutir as implicações sociais da ciência. O período da 15ª semana em Caxias é de 18 a 20 de outubro.